Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Hoje vai dar merda, atropados assim de pó que vai tacar na taxereca Os didim do azim de pó que vai tacar na taxereca Tu não gosta de pau limpinho, tu gosta de pau duro Não gosta de pau limpinho, tu gosta de pau duro Não gosta de pau limpinho, tu gosta de pau duro Bota na boca e começa a chupar, passa na, passa na, passa na, passa na, passa na, passa na, passa na cara pra se elabuzar Ela passa na cara, você não vou usar Me trunco, me trunco, me tua xereca A tua xereca gordinha Me trunco, me tua xereca A tua xereca gordinha Me trunco, me tua xereca A tua xereca gordinha Vai tacar na cara, na cara, na cara, na cara, na xereca Vai tacar na cara, xereca Vai tacar na cara, xereca Apelo, 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 um dois cid, porra Amassa, arreval, só no couro Corinho, corinho, cara de porra Sucesso E se levou pra caralho, porra Me dele o bebo e pezinho, me dele o bebo e pezinho Toma por isso, caralho Toma por isso, caralho